Irmãos, não conseguirei hoje terminar, eu tenho ali 36 minutos para dissecar algum pensamento que Deus colocou no meu coração. Não vou terminar hoje a mensagem, vou deixar depois a segunda parte para uma outra oportunidade, quando houver, não há urgência nenhuma, mas gostaria de pensar convosco acerca de conquistarmos para lá do Jordão. É uma palavra de ânimo, de estímulo, uma palavra edificante. Os nossos conceitos, os nossos pensamentos vão emanar-se da própria Bíblia, da própria palavra e acredito que Deus falará aos vossos como tem falado ao meu coração também. Leiamos, por favor, Josué capítulo 1 e os primeiros nove versículos. Josué capítulo 1, os primeiros nove versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-me o tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Israel está num limiar da conquista, mas tem um obstáculo pela frente, e o obstáculo chama-se o Rio Jordão. A promessa de Deus em Israel tem mais de 500 anos. Começou lá com Abraão, com os seus dois filhos, ou com o seu filho Isaac, depois o seu neto Jacó, passou para os patriarcas, depois passou para os filhos de Jacó e de José, passou para todo Israel, e primeiramente num contexto favorável, em que há 72 pessoas, creio, que desceram o Egito e tiveram um tempo de prosperidade e de sustento e a promessa estava lá, mas também depois de 400 anos de escravidão, a promessa de Deus continuou lá. A promessa de Deus não se desvaneceu, não se dissipou, não foi retirada devido ao contexto em que Israel estava a viver. Agora, eles estão perante a concretização da promessa, eles estão num limiar. A promessa era uma terra, uma terra que manava leite e mel. Esta terra ficava para além do Jordão, era só fazer aquela travessia, e eles estavam na posse desta mesma promessa. Mas, o tomar posse, a conquista, implicava vencer vários inimigos. Primeiramente, o Jordão, e depois desbaratar as nações que lá estavam a habitar naquela terra. Elas tinham que ser retiradas daquele lugar, e isto aconteceu através das conquistas de Josué, que não terminou toda a conquista, mas à frente, Davi também foi um grande conquistador, e muito terreno foi conquistado por estes homens. E aqui nós começamos logo a retirar, ou a reter, a primeira conclusão, ou a primeira lição, que há promessas de Deus para todos nós. Nós somos um povo que estamos debaixo das promessas do Senhor. Há as promessas bíblicas, há as promessas escatológicas, mas também há promessas de Deus, do foro pessoal, para a nossa vida. Coisas que Deus falou, coisas que sonhos que Deus colocou no nosso coração, situações que o Senhor prometeu, situações que o Senhor falou, segredou ao nosso coração, quando liamos a palavra, quando ouvíamos uma mensagem, quando estávamos reunidos no seio da igreja e Deus segredou, e que estão no íntimo do nosso coração, que estão lá bem presentes dentro de nós, muitas delas, se calhar, as pessoas à nossa volta nem se apercebem, nem se sabem, é assunto entre ti e Deus. Mas todos nós, ou como coletivo, como igreja, ou individual, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos algo de Deus para a nossa vida. Pode ter a ver com a nossa família, com a salvação de familiares, pode ter a ver com o emprego, com uma carreira profissional, pode ter a ver com finanças, pode ter a ver com a espiritualidade, com uma chamada para o ministério, pode ter a ver com mil e uma coisa. Cada um de nós, de certeza, tem algo que Deus falou no passado e que nós estamos à espera da concretização desta mesma palavra do Senhor para a nossa vida. Irmãos, eu sei, eu sei, eu tenho dito isto várias vezes, que o que nós temos escrito na palavra de Deus, Pedro diz isto, que tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. E eu sei que perante este relato, um relato histórico também, que aconteceu na transferência de liderança de Moisés, e vamos falar isto um pouco mais à frente, para Jusué, estamos perante um relato histórico que aconteceu há milhares de anos atrás, mas eu sei que há algo de Deus para a nossa vida quando nós pensamos que para além do Jordão nós vamos conquistar. Nós, passando as dificuldades, e já vamos ver isto mais à frente também, passando as dificuldades que se deparam, porque às vezes as coisas de Deus não caem assim no céu de mão beijada ou aos trambolhões, não. Muitas vezes Deus quer que nós façamos, tomamos posse, que nós possamos até desbaratar inimigos para que a concretização da promessa seja uma realidade na nossa vida. Este ano, irmãos, pode ser o ano da conquista para a nossa vida. Eu, quando estava a elaborar estes pensamentos, eu lembrei-me de uma história verídica do irmão António Almeida, foi pastor da Assembleia de Deus de Santarei, um querido colega. Eu conheci-o, ele e a sua esposa, e também o Daniel, o seu filho. E esta mulher, a esposa do irmão António Almeida, orou pela salvação do seu filho durante toda a vida. Durante toda a vida. E Deus trouxe uma palavra de promessa à sua vida e aquela mulher nunca desarmou. Sabem quando é que este rapaz se reconciliou com Deus? Quando é que este rapaz veio à salvação? No funeral da sua mãe. Esta mulher nunca viu a salvação do seu filho. Mas isso, se calhar, é o que menos importa. Mas a verdade é que naquele dia, ele teve um encontro com o Senhor e eu privei com ele várias vezes, quando fui pastor em Aberantes, alguns trabalhos que ele é arquiteto, algumas coisas que nós fizemos e privei com ele. É um querido, o Daniel é fantástico. Converteu-se, veio aos caminhos do Senhor, no funeral da sua mãe. Deus é fiel quando promete. Agora, muitas vezes, irmãos, nós queremos é que as coisas sejam feitas à nossa maneira e idealizamos como é que aquilo tem que acontecer e como é que vai acontecer e deve ser assim, pintado desta cor e pintado a outra. E se não for assim, desta maneira, e se não for daquela, irmão, deixa isso com o Senhor. Se Deus prometeu, se Deus tem uma palavra para a tua vida de promessa, descansa, porque a concretização irá se realizar. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos ter uma consciência que pode haver, em primeiro lugar, uma crise, mas também existe o contrão de Deus. Eu dei aqui o tema crise versus contrão de Deus. o contraste. Pode haver uma crise. É bom sabermos que, no meio de qualquer crise, no meio de qualquer dificuldade, Deus está no controle. Deus está no controle. Isto é que é fé. Irmãos, a fé não é simplesmente nós acreditarmos naquilo que estamos a ver, naquilo que achamos que é assim, naquilo que nós achamos que é natural. Bem, isto naturalmente vai acontecer desta maneira. A fé vai para além daquilo que tu pensas ou vai para além daquilo que tu estás a ver. A fé, se calhar, vai te levar para dimensões que tu nem pensavas, nem estavas a idealizar, que foi através daquela forma que Deus usou para trazer a bênção à tua vida. Então há uma crise aqui. E que crise é que houve? Verso 1 e verso 2 da leitura que nós lemos. Diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, repare, Moisés, meu servo, é morto. Há aqui uma crise de morte. Há aqui, irmãos, parece, a determinada altura e estas palavras que supõem isto, que Josué está ali num vazio de liderança. Porque as palavras são frias. Mas vamos ver um pouquinho mais à frente quem era este Moisés. Que tipo de homem é este? Que tipo de liderança ele exerceu em Israel? O carisma deste homem, o poder de Deus na vida deste homem, o que é que aconteceu no ministério de Moisés? E agora o Senhor está aqui a dizer para Josué, esse homem, essa envergadura, aquele homem que eu tanto sei, aquele homem que foi usado por mim como um grande líder, como um grande libertador, como um grande legislador, como um jurista, como um grande intercessor, como um homem de autoridade espiritual, esse homem está morto. Uau! Veja como é que Josué não devia se sentir. Quando o seu grande mentor, o seu grande líder, um homem com esta envergadura, carismático, em cada palavra, em cada ação, este homem que não foi perfeito como sabemos e por isso também não entrou na terra prometida, este homem estava morto. Mas agora, morto, a crise estava instalada. a crise de liderança estava instalada. É verdade que nós não conhecemos muito Josué, sabemos que ele era um servidor de Moisés, sabemos que ele não se apartava da tenda da congregação juntamente com o seu senhor, há lá um ou outro dizer lá pelo meio que ele estava muito preocupado porque houve lá uns israelitas que começaram a profetizar e eu fico todo preocupado e fui ter com o seu senhor não permitas que isso acontecesse porque estou para ir a profetizar. Que bom seria, palavras sábias de Moisés, que bom seria que todo Israel fosse profeta. Coisa fantástica. Mas veja, e não conhecemos muito mais acerca de Josué. Não se colher, ah, foi espelhar a terra, ok, com Caleb, veio de lá com as notícias todo empolgado olhando para o poder de Deus, olhando para aquilo que Deus poderia fazer não olhando para as circunstâncias. Era um homem de fé, mas pouco mais nós conhecemos de Josué. Mas Moisés, o grande líder, estava morto. E nós somos muito prestes, irmãos, olharmos para as circunstâncias e baixarmos os braços e dizemos, pronto, eu pensava que era desta, daquela maneira, da outra, etc, mas pronto, não há hipótese. Agora, agora é que não há hipótese nenhuma. Como é que isto aconteceu? Isto veio à minha vida? Eu fiz isto, fiz aquilo, isto, pronto, agora, ele desviou-se, ele saiu, ele foi para os transgérios. Sabe bem, arranjamos mil e uma desculpas para abafar, irmãos, a promessa de Deus na nossa vida baseada nas circunstâncias. e esta crise, irmãos, que muitas vezes vem à nossa vida, ela tem várias origens. Nós podemos olhar para as notícias internacionais e, realmente, se nós olharmos, irmãos, para aquilo que está acontecendo no mundo, principalmente na Índia, nós ficamos de boca aberta. Quem é que não fica influenciado negativamente por quem é que está a ouvir? Nós somos humanos. Nós somos pórimos, nós somos finitos. Às vezes podem pensar, bem, mas o irmão que está em cima a falar dessa maneira, ouça, eu sou da mesma tempra do que você. Somos humanos, somos falhos. Elias, o grande homem do poder de Deus, das manifestações de Deus, diz lá que era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Nós olhamos para o terrorismo internacional, para as violências, para as misérias, para o desemprego, para o tráfico, para a pandemia. Olhamos à nossa volta para as notícias, para a desmoralização dos valores morais, as desintegrações das famílias, o ambiente, os fenómenos da natureza. Olhamos para as notícias, irmãos, e como diz o nosso pastor, muitas delas só trazem algo tóxico, que influencia negativamente a nossa vida. Pode haver crises, irmãos. Pode haver situações anómalas. Pode haver situações que venham até nós e que nos deixam assim, nem saber para nada que nos devemos virar. Senhor, porquê que isto me aconteceu? Eu já na minha vida, já tive tragédia de morte, meu irmão perdeu para a eternidade. Situações incríveis da nossa vida familiar e por e fora tanta coisa que vem até nós. E o que é que nós devemos fazer? Para não abafarmos ou para não deixarmos extinguir a voz de Deus no nosso interior. Porque eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho coisas que Deus me falou. Eu tenho coisas que Deus ministrou. Eu estou agarrado a situações que Deus falou. Mas muitas vezes vacilo. Muitas vezes também tremo. Mas porquê que isto me aconteceu? Porquê que isto veio à minha vida? Porquê que eu tive que fazer aquilo? Porquê que eu tive que fazer o outro? Porquê que houve estas consequências? Tanta coisa vem até nós. Isto também veio à vida de Josué. e estas palavras primeiras de Deus para eu são palavras de incentivo. São palavras de fortalecimento. Tu não tens que esmorcer. Tu tens de fortalecer. Tu não tens de desanimar. Tu tens um ministério. Moisés teve o seu ministério. Irmãos, isto dá-nos uma lição incrível. Incrível. Ninguém tem que fazer o trabalho de ninguém ou igual ao outro. Deus tem um ministério para cada um de nós. O meu ministério... Ouça, Maria foi usada para trazer alguns ao Salvador. Ponto. Moisés foi usado mais anos durante 40 anos para ajudar, para trazer, para libertar o povo da escravidão até ao limiar da terra prometida. Ponto. Josué, o que é que Josué fez? Ele foi o homem que introduziu Israel na terra prometida e fez algumas conquistas. Já disse que não fez todas, mas fez algumas conquistas. então, irmãos, o Moisés morreu, mas a grande verdade é que, apesar desta crise, Deus não deixou o seu trono. Deus não saiu do seu trono. Aliás, irmãos, a ponta verdade, se nós muitas vezes fôssemos mais crentes, mais fiéis, mais homens e mulheres de fé, nós iríamos entender, iríamos perceber que Deus conhece o fim desde o princípio e ele sabia perfeitamente tudo isto que ia acontecer. Ele sabia, irmãos, a nossa salvação foi ganha, foi projetada, foi arquitetada antes da fundação dos mundos, antes de haver tempo, antes de começar o primeiro dia, antes de haver natureza, antes de haver criação, já lá na trindade passada, ou na eternidade passada, a trindade, eles pensaram acerca da nossa salvação e diz que Cristo foi morto antes da fundação dos mundos. Então, tudo está no seu controle, só que na nossa limitação, no nosso tempo finito, muitas vezes no nosso racionalismo, nós ficamos focados à circunstância, ao tempo, àquilo que está a acontecer, àquilo que estamos a ver, não ficamos, irmãos, focados à promessa daquilo que continua sempre no seu trono. Moisés faleceu, Moisés era morto, mas aquele que levantou Moisés estava lá no mesmo sítio, estava lá no trono. Sucedeu depois da morte de Moisés, repito novamente o texto, serve-te o Senhor que isto falou a José em filho de num servidor de Moisés dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, agora é a tua vez, já não podes estar focado, não podes olhar para quem foi o ministério do teu mentor, esse tempo terminou, agora é a tua oportunidade, vais passar este Jordão, tu e todo este povo, milhões de pessoas, a geração que nasceu no deserto, todos aqueles que nasceram no deserto, porque os que saíram de lá do Egito, só dois, como os irmãos sabem, é que entraram na terra de Canaã, agora toda a geração que nasceu no deserto, tu e toda esta multidão de gente vão entrar, vão tomar posse da promessa. O grande líder cumpriu o seu ministério até ao limiar do Jordão. Moisés, cumpre o seu ministério e temos tantos relatos e vitórias que ele teve, os irmãos conhecem, o livro de Êxodo é riquíssimo e os outros livros a seguir, riquíssimos de episódios, de coisas maravilhosas, ele viu o Senhor quase face a face lá naquele monte, coisas maravilhosas que aconteceu na vida deste homem, mas não foi o homem que Deus chamou para a conquista, não foi o homem que Deus chamou para levar, para introduzir o povo na terra prometida. Agora, apesar deste líder tombar no limiar do Jordão, urge continuar a obra. Claro, irmãos, e a obra continua porquê? Porque é um está no trono, é um que continua no trono. Então, não são circunstâncias da nossa vida, não são episódios circunstanciais que vêm até nós que vão limitar aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Porque eu continuo no trono, mas eu pensava que era através daquela pessoa que ia ser abençoada, mas eu pensava que era através daquele emprego, mas eu pensava que era através daquela aquisição, mas eu pensava que era através disto ou daquilo. Irmão, tu não tens que pensar, tu só tens que pensar que Deus está no trono. E eu faço o que quero, e como quero, é isto que é fé, é a nossa confiança, não naquilo que nós conseguimos tomar posse, ou agarrar, ou controlar, não. A nossa confiança tem que estar naquilo que está sentado sobre o trono. Que está sentado sobre o trono. precisamos fazer história, precisamos ser relevantes. Irmãos, isto aplica-se, volta a frisar, à minha vida, como aplica-se à igreja do Senhor. Nós que estamos envolvidos em igreja, estamos envolvidos em projetos, em tanta coisa. Irmãos, nós precisamos ser relevantes no Deus que nos mandou fazer a obra e que continua no controle de todas as coisas. É verdade, irmãos, que nós que vimos lá detrás de 50 anos de crentes, já vimos coisas, por exemplo, eu vi coisas que os meus filhos nunca viram. Eu vi coisas, irmãos, até mesmo na comunidade onde os irmãos estavam, eu estava a pensar nesta manhã no meu tempo devolucional quando estava de volta nos apontamentos, estava a pensar no querido irmão João Barradas, naquilo que aconteceu, há pessoas que marcaram a nossa vida. Eu lembro-me numa quinta-feira à noite, um culto de milagres em miscavide, Deus a curar surdos e múdos, irmãos, de uma forma maravilhosa, estrondosa, se calhar nós não estamos a ver isto nos nossos dias, mas eu quero dizer que apesar de Ele não estar a ver isto nos nossos dias, eu sei que o mesmo Deus do passado é aquele que está no trono para o presente e Ele tem algo maravilhoso e poderoso e estrondoso para fazer contigo e comigo e com a igreja que é Deus. Ele tem, irmãos, no dia em que deixarmos de sonhar com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, com aquilo que Deus quer fazer através de nós, não vale a pena nós nos reunirmos. Não vale a pena, irmãos. Deus é Deus e Ele sabe. Nós não sabemos porque é que o propósito de Ele com esta pandemia, ou seja, eu nem perco em minha, o meu tempo, nem queimo os meus neurónios a pensar o porquê que Deus permite isto. Eu sei que é o que está a fazer na base da sua permissão é correto. Há um propósito, há um objetivo, há um querer. Nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a igreja, nós não estamos aqui a sacra, nós não estamos aqui ao abandono, a igreja não está abandonada, os dias são difíceis, são, os tempos são trabalhosos, são, as dificuldades são mais do que muitas, são, mas eu continuo no trono, eu continuo lá, eu continuo lá, irmãos, ministrando a sua vontade permissiva e a sua vontade objetiva também. Precisamos fazer história, o não estar preparado pode ser uma desculpa para não fazermos o que Deus quer e no tempo em que Ele quer. Ah, pastor, sou fraco, ah, pastor, não posso, ah, pastor, assim, pastor, assado, ah, as minhas limitações, não tenho dinheiro, não tenho emprego, estou assim, estou assado, não tenho saúde e arranjamos mil e uma desculpa de circunstâncias e às vezes nós até somos levados a pensar realmente, realmente, há a mesma limitação, mas Deus está no trono, irmãos. aos 23 anos Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo de então. Mozart já havia sido consagrado como o grande gênio da música com 23 anos de idade. Aos 28 anos Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia. Mutério anunciou a reforma com 38 anos de idade. Calvino foi um reformador e começou com 21 anos de idade. Billy Graham com 40 anos de idade já tinha pregado para o mundo de então, para o mundo. Irmãos, Deus tem os seus planos e não escolhe idades. Mesmo na idade pequena, terras, no início, Deus tem planos para o seu povo, para a sua igreja. E é esta palavra que eu quero injetar nos irmãos com a ajuda do Espírito. É que nós nos foquemos naquilo que está assentado no trono. Irmãos, há promessas de Deus para a tua vida, agarra-te a elas. Espera no Senhor. Foca-te tão alto para as circunstâncias. Ah, mas tudo agora se desmornou, mas agora tudo parece que a minha vida está a recuar, parece que já não existe solução. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Foca-te naquilo que está no trono. Temos que ultrapassar, temos que passar o Jordão, temos, irmãos, que esta última dificuldade tem que ser ultrapassada e vamos conseguir com a ajuda do Senhor. Moisés morreu, é uma verdade, era uma constatação, mas o Jordão precisa ser atravessado e a terra conquistada. O Senhor tirou Israel do Egito para levar para uma terra uma coisa que demorava poucas semanas, sabemos, e por outros fatores, andaram ali às voltas de 40 anos. Não interessa, mas ao fim de 40 anos eles estão para conquistar a terra. Não era agora com a morte, com a crise, com a morte de Moisés, o grande líder, que Israel não iria tomar posse. a nossa confiança tem que vir no Senhor, sempre. A nossa confiança vem de Deus. Moisés fora um grande líder, sem dúvida, mas a vitória veio sempre da parte do Senhor. Sabe uma coisa, irmãos? Tomem, registrem isto, Moisés era um homem como você e como eu. Era um homem como você e como eu. Era simplesmente um vaso. Deus o chamou para aquele trabalho, como Deus me tem chamado para este trabalho ou como Deus te pode chamar para outro trabalho. Irmãos, e ninguém é superior a ninguém. Cada um deve desempenhar fielmente aquilo para o qual foi chamado. É verdade, irmãos. A vitória sempre veio do Senhor. O Senhor sempre disse e eu estarei contigo. Eu vou contigo. A determinada altura o Senhor disse eu vou enviar um anjo e um dignoso contra o Senhor. Nem penses uma coisa dessas. Se a tua presença não for connosco não nos faças sair daqui. eu não queria a presença de Deus. Porquê? Porque era que Deus era Deus que operava através do seu servo. Não era o seu servo que operava através de Deus. Não, era ao contrário. Deus, o poder de Deus é que na vida de Moisés fazia as coisas acontecer. E é isto, irmãos, que acontece sempre também na nossa vida. Os homens passam, os líderes passam, mas Deus continua no seu trono. cada geração precisa se levantar e ultrapassar, atravessar o Jordão, manter o ideal, o propósito, acesso, cada geração. Desde crianças, leiam a história da igreja e você vai encontrar ministérios de crianças que foram inflamados pelo fogo de Deus e fizeram coisas trondosas. crianças, adolescentes, jovens, irmãos de meia idade, irmãos de mais idade, todos podem ser usados de uma forma sobrenatural por Deus. Todos nós, irmãos, podemos estar disponíveis para que o Senhor possa nos usar. Estou-me a recordar daquela miudinha lá na casa de Namã. Foi ou não foi tanto para a vida daquele homem? O que é que vocês conhecem mais desta moça? zero. Mas sabe o que é que fica registrado para a eternidade? A oportunidade que ela teve de testemunhar ao seu grande líder e hoje todos nós falamos dela. Simplesmente fez isto. O seu ministério foi o quê? Foi ser usado por Deus para levar uma palavra de vitória, de cura ao líder sírio. Então, irmãos, vejam que é importante nós olharmos para a Bíblia e percebermos que desde idades de terras até idades mais avançadas Deus está no trono e usa cada um. Diz lá, irmãos, eu acho isto fabuloso. Uma das mensagens para mim mais queridas do Natal é de Simeão e Ana. Um casal, não eram casados, mas um homem e uma mulher com mais de 80 anos. E veja como foi tão bonito o ministério destes homens. Simeão teve o privilégio de ter menino Jesus, a criança nos seus braços e dar graças a Deus por ele e profetizar que até profetizou para a vida desta daquela criança para os seus pais como espada traspassaria o seu coração como quando nós conhecemos a palavra de Deus. Mas lá está, na velhice dariam frutos viçosos e florescentes. Nunca é demais, irmãos. Não desculpes com as tuas dores. Não desculpes, irmãos, com as tuas limitações. Não desculpes, irmãos, com isto ou com aquilo. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, ela vai-se concretizar. Há um propósito de Deus para todas as coisas. John Weisley disse, Senhor, dá-me 100 homens, que não temam outra coisa senão o pecado. Não amem a ninguém mais do que a Deus e eu abalarei o mundo. Dá-me 100 homens. Conhecem a história de John Weisley? Um homem que Deus usou no século XVII e século XVIII de uma forma estrondosa, irmãos. A Inglaterra, os Estados Unidos e, sabem, vários países ali à volta foram impactados pelo ministério destes homens. Irmãos, é esta confiança que nós devemos ter. Então, em primeiro lugar, irmãos, há uma crise, mas não devemos esquecer que Deus está no trono. Segundo lugar, o deserto versus novos desafios. O deserto devia de ser vencido e vários episódios aconteceram no deserto. Várias cenas que conhecemos na Palavra de Deus aconteceram naquele deserto durante 40 anos, mas haveria novos desafios pela frente. Verso 1 e verso 2 ainda sucedeu depois da morte depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou José e filho de Núm, servidor Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te, passa agora este Jordão, tu e todo este povo à terra que dou aos filhos de Israel. O deserto nunca seria o destino para Israel. no plano de Deus a geração que saiu do do Egito a vontade soberana de Deus a que eles pudessem conquistar a terra prometida. Mas muitos a esmagadora maioria quase todos tombaram no deserto. Preferiram ficar no deserto. O deserto não é o nosso destino final. Irmãos, e aqui deserto pode ser tanta coisa? pode ser a nossa incredulidade, pode ser as nossas dificuldades, pode ser a nossa doença, pode ser a nossa casa, pode ser o marido que não é crente, pode ser os filhos que não querem nada com Deus, pode ser o trabalho que é pesado, pode ser tanta coisa. Desertos, desertos que vêm à nossa vida, terrenos áridos, terrenos difíceis, irmãos, pandemias. Ah, eu passei para um deserto. Com certeza, com certeza, chorei, clamei ao Senhor, pedi as orações à igreja. É um deserto. Desertos, dificuldades. Abalam a nossa fé. Muitas vezes ficamos, irmãos, indignados. Muitas vezes eu ficava indignado, mas porquê que isto me está a acontecer? Porquê que isto assim? Desertos. Mas eu quero dizer que o deserto não é o nosso lugar. O deserto é sempre a nossa passagem. Há uma passagem, irmãos, alguma coisa mais à frente que Deus tem preparado para nós. A nossa chamada passa pela conquista. A nossa chamada passa pela vitória. A nossa chamada passa por tomarmos posse. A nossa chamada passa, irmãos, por sermos imitadores de Cristo que foi vitorioso, que ganhou uma vitória, que a consumou na cruz do Calvário, que derrotou o nosso amigo e hoje, como já ouvimos esta manhã, somos mais do que vencedores. a nossa vitória passa por isto. Tomar posse. Tomar posse da bênção. Tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Tomar posse da vitória. Deus quer que nós tenhamos um sorriso nos nossos lábios. Deus quer, irmãos, é verdade que Ele deve ser adorado e deve ser louvado primeiramente por aquilo que Ele é e temos tanta da sua revelação na sua palavra, mas também por aquilo que Ele faz. mas também por aquilo que Ele não faz, irmãos. Com certeza. Devemos dar graças a Deus. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer Deus em todas as coisas. Você esteve, você hoje veio à casa do Senhor porque o Senhor o ajudou. Você hoje acordou, tomou, fez a sua higiene porque Deus sustentou a sua vida, porque Deus abençoou a sua vida, porque Deus o guardou. Nós devemos reconhecer Deus em todas as coisas. A igreja está destinada para a vitória. Os céus e a terra, os céus e o inferno, a terra e o inferno não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o seu grande nome. Os israelitas que duvidaram preferiram tombar no deserto. Os israelitas que não se firmaram na promessa. porque é que dois se firmaram e o resto não se firmou? Preferiam o irmão estombar no deserto. Alguns feitos panermas ainda desejavam voltar ao Egito. 400 anos a serem malhados ali a um ver uma vida de escravidão e ainda queriam lá voltar. A nossa carnalidade é isto, irmãos. a nossa maneira de ser as nossas limitações são e às vezes fica duvidamos de tudo e todos. É muito fácil irmãos nós criticarmos os outros para abafarmos e conformirmos na nossa própria vida. É muito fácil. É muito fácil apontarmos o dedo e acharmos o pastor é o culpado o outro é o culpado a quem é o culpado para abafar coisas no nosso coração. Mãos nos nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Nós vivemos um mundo de gente imperfeita. Vocês já pensou nisso? A igreja será sempre imperfeita quando você estiver presente quando eu estiver presente sempre será imperfeita. Ah, mas elas sabem que irmãos só há dois tipos de quedas ou dificuldades são aquelas que é do conhecimento geral e são aquelas que são em privado. Quantas vezes nós não temos caído quantas vezes nós não temos sido incrédulos quantas vezes nós não temos mentido quantas vezes nós não temos criticado quantas vezes nós não temos murmurado quantas vezes mas isso não se ouve está dentro de nós não é? Mas quando alguém cai aponta o seu dedo olha aquilo mas quantas vezes nós não temos caído também quantas vezes então irmãos a igreja é composta por gente imperfeita mas aquele que é o dono da igreja que é o senhor da igreja é perfeito e ele sabe a nossa constituição eu gostei muito daquela ainda graça que vocês cantaram não conhecia este tema maravilhoso irmãos quando nós caímos quando nós erramos nós estamos cobertos pela graça do senhor não há aqui julgamentos porque todos nós somos feitos da mesma natureza então veja irmãos os israelitas duvidaram quem iram no deserto já passou o meu tempo a incredulidade planta-nos no deserto mas a fé nos leva a cruzar o Jordão o Jordão precisa ser atravessado o Jordão precisa de ser atravessado as impossibilidades humanas são as possibilidades de Deus aquilo que tu achas que não podes que não consegues Deus pode Deus consegue Deus do nada fez tudo Deus dá vida há quem morre portanto irmãos ele é todo poderoso e ele tem todo o poder para nos levantar e para nos tirar irmãos de cada situação os nossos os nossos sonhos podem ser concretizados no senhor o nosso o Jordão e as nossas conquistas podem ser concretizadas pode acontecer este ano pode seja quando for a vitória na família a vitória na nossa vida espiritual ministerial a vitória na igreja onde for Deus tem algo tremendo para a nossa vida a impossibilidade pode virar a possibilidade como aconteceu com o Jordão abrindo-se fazendo o povo passar em enxuto mas quem é que imaginava quem é que imaginava que o Jordão iria se abrir como abriu o mar vermelho porque a geração que viu o mar vermelho se abrir estava toda caída no deserto morreram todos apenas Josué e Caleb sabiam e eles experimentaram estas duas as maravilhas de Deus mais ninguém mas ninguém estava a pensar eu estive em Israel há pouco tempo há pouco tempo há poucos anos melhor dito e vi o Jordão e o Jordão era um riacho um pouco mais que um riacho pelo menos na zona onde nós estivemos pouco mais mas daqui a um tempo não era assim irmãos diz que as águas se amontoaram amontante diz que e o povo passou em enxuto quem é que estava à espera de uma operação maravilhosa de Deus daquela forma quem é que estava à espera então o irmão fica expectando não comece a idealizar como é que Deus vai fazer isso não é da nossa responsabilidade mas fica expectando para aquilo que Deus vai fazer e se calhar ele pode usar a pessoa mais estranha a circunstância mais adversa para nos fazer renovar irmãos para a sua vitória para aquilo que ele tem para nós nos projetos de Deus os nossos sonhos deixarão de ser medriucres John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos viajou 200 mil quilómetros a cavalo publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia publicou um dicionário de inglês publicou 5 volumes sobre filosofia publicou 4 volumes sobre história da igreja escreveu 3 volumes sobre medicina escreveu 6 volumes sobre música clássica escreveu um jornal que totalizou 50 volumes no final da sua vida a igreja metodista onde ele também inaugurou era a terceira maior força evangélica no mundo através de um homem John Wesley porque é que nós temos estes relatos históricos será que o Deus que operou através de John Wesley não pode operar na minha e na tua vida com certeza que sim o grupo do avô vai subir por favor a terra precisa ser conquistada estou a finalizar as batalhas precisam ser travadas os inimigos precisam ser vencidos mas a vitória está garantida meus irmãos irmãos a vitória está garantida o Senhor disse que nós éramos mais do que vencedores eu muitas vezes não entendo irmãos eu muitas vezes não entendo sabe que no no meu ministério no sei em Alverca que era a minha igreja local depois fui pastorear a igreja uma comunidade pequena de 50 irmãos em Abrantes depois fui pastorear uma comunidade maior em tomar com 200 crentes depois saí de lá fui para um lapetano e estive lá dois anos e meio como diretor da instituição depois fui para para Algez onde estive lá oito anos mais ou menos quase nove anos a pastorear a igreja e e Deus tirou-me ou retirou-me do ministério a tempo inteiro para estar agora a trabalhar secularmente há coisas que não entendo na minha vida irmãos mas sei que Deus está no trono os irmãos perguntam era isso que você idealizava quando estava deixa-me passar o termo porque que Aos tem a importância que tem quando você estava lá no seu ministério era isso que você idealizava nunca passou pela cabeça mas Deus tem os seus propósitos eu quero vos dizer irmãos se esta mensagem não foi para mais ninguém garanto-vos que foi para mim Deus está no trono e eu sei que o Deus que foi com o exército é o Senhor que foi com Josué e vocês sabem depois a história de Josué conquista de Jericó a derrota de Ai depois a conquista de Ai e por aí fora é o mesmo Deus que é comigo e com aqueles que estão debaixo da promessa agarra-te à promessa irmão agarra-te ao Senhor não deixo que as circunstâncias por mais adversas que sejam por mais que nós possamos nos arrepender de coisas que fizemos por mais de quedas que nós tenhamos tido não deixo que as circunstâncias abafem a voz de Deus no teu interior eu está no trono o seu trono de glória depois iremos continuar se o Senhor nos der oportunidade noutra ocasião que Deus vos abençoe